Música 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 Amor Estás aonde? Traga os pones e a fita métrica Pones Pones Sim Se não queres, podes dormir na sala Paciência Paciência o que? Música Música O que foi? O que é que se faz com essas coisas? Distanciamento social Distanciamento social na nossa cama Sim A nossa cama hoje virou avenida de uns amigos na hora da foto Amor, bom descanso Quer dizer, você assim está indo pra Zepete E eu estou indo pra cidade Mas você quer casar Bom descanso pra ti Música 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 Esse chá dele está a comprar ou o quê? Estou a trazer, marido. Ah, seja rápido. Sim, marido, também. Está aqui. João, o que é que se passa? Distanciamento social. Distanciamento social. Mas até quando isso aqui nesta casa? Ontem a noite foi o mesmo problema. Depe, 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 não apanhei nada. Tudo em casa é distanciamento social. Até quase isso tudo, pá. Daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias o quê? Tivemos os primeiros 30 dias. Acorda mais outros 30 dias. Joana, não abusa. Ou carrega as tuas coisas e vai para a tua casa. Marido, não tens razão. Razão de quê? Não tens razão. Joana, minha vida, a gente vai contigo já nem sei há quanto tempo. Você já imagina como é que eles estão a ficar nervosos? É para o marido. Sinceramente. Joana, para e pensa desse assunto. Para e pensa. Alô? Ah, estou bem. E você? Ah, eu também estou bem, meu Brasil. Mas não quero entrar, mas não estou bem. Não, não, não. Nada, nada. Nem vale a pena, nem vale a pena. Não quero sair de casa. Você sabe muito bem que estamos em uma situação muito chata. Temos que ficar em quarentena. Não sair de casa. Ficar em casa. Não, não, meu Brasil. Já não vou escolher, não. Ah, o assunto não te interessa. Não te interessa. Ainda bem, por falar nessa situação de sair, não sair. O que tal aquela mola ali? Aquela que eu te emprestei há dias atrás? E a obedeção ainda mais? Posso, 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 posso te dar a beijo? Ah, daqui a 10 minutos. Ah, agradecer bastante, agradecer bastante mesmo. Estou a precisar, essa mola é a me ajudar muito mesmo. Temos que respeitar ficar em casa, ficar em casa, já falaram, temos que respeitar, quer dizer, você quer acreditar quando as coisas te apanharem, não pode ser assim, temos sorte aqui no nosso país que as coisas não estão a ser assim, em outros países está muito mal e perigoso, ah, sinceramente, ok, então até já, 10 minutos, já, tchau, tchau, Joana, retira isto, retira isto, Mas marido, marido, é o que você sabe fazer nesta casa, é o que você sabe fazer, toda hora a tossir, eu já nem sei se nós já somos marido e mulher ou somos irmãos da igreja, ainda somos marido e mulher, mas isto o que é que faz na nossa vida, o que é que faz na nossa cama, na nossa relação, Ok, muito bem, não hei de voltar a repetir, sinceramente, isto já está demais, isso já está demais, até já, até já, sinceramente, que para com isto, sinceramente, está bem, marido, sinceramente, Não está fácil, não está fácil, não está fácil, Então, continuação, tem uma boa vez, se pudessem ficar em casa, seria muito bom, tá bom? É, seria muito bom, ok, aproveita aí também, aproveita a família aí, mano, ok, então estamos juntos, força! Está bom, não, o problema é aquele, nem vale a pena sair, mas já está resolvido, já está resolvido, já, ok, está bom, não há problema nenhum, não há nenhum problema, ok, abraço, abraço, tchau, Ok, 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 ok o que é que se passa com o Cone? Por que marido? O Cone, tem que manter aqui o distanciamento? Social, marido. Sim, continua com o Cone, minha querida. Não, marido, não faz isso, marido. E eu te pedi, querido, querida, querida, afasta, não me toca, distanciamento social. Não faz isso, marido. Querida, 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 isso é automático, não há problema. Continua, mais para aí no canto. Mais para o canto. Marido, mais para o canto. Não faz isso, marido. Mais para o canto, pá. Não, marido. Porra, pá. Não é distanciamento social. Distanciamento social, não é desculpa, sabe? Que continua assim, pá. Porra, pá. Não, calma aí, só. E aqui não falo, rei. Sinceramente, pá. Aqui já não há. Já não há. Aqui já não há. Aqui já não há. Tchau.